Galerinha do sétimo ano, então a gente vai iniciar agora nessa videoaula o capítulo 6 Conhecendo os vegetais Esse capítulo é um capítulo bem extenso Talvez a gente vai ter que fazer aí umas duas semanas de videoaula Porque a gente vai falar das funções das partes das plantas Das raízes, do caule, das folhas, os tipos e as funções E aí ele é bem extenso esse capítulo, tá? Então hoje a gente vai ficar com uma introdução desse capítulo Que é conhecendo a célula vegetal, né? As importantes estruturas que a gente encontra só na célula vegetal Que a gente encontra no animal, por exemplo E a gente vai ficar com um sistema também de condução de seiva Bruta e seiva elaborada Então vamos lá Célula vegetal A gente encontra organelas tanto em células vegetais quanto em outras células animais, por exemplo Porém, elas também têm componentes que a gente só vai encontrar na célula vegetal Como, por exemplo, os plastos e os vacúolos Então, gente, diversos componentes celulares são comuns às células animais e às células vegetais Existem, contudo, alguns componentes da célula animal que na célula vegetal não se encontram Então, lisossomos, centríolos, fragelos São estruturas que a gente não encontra na célula vegetal Nas células vegetais são exclusivos os plastos e os vacúolos Então, vamos lá O núcleo A gente encontra na célula vegetal o núcleo Esse núcleo a gente sabe que é envolto por uma membrana Porque é uma célula eucariótica Então, fica organizada na célula o material genético da planta em questão Nucreolo e clomatina são as estruturas do núcleo Vacúolo central Que a gente vai encontrar nas plantas Cloroplastos Que a gente vai encontrar na planta, graças a Deus Porque assim elas conseguem realizar a fotossíntese, né? Graças a essa organela Membrana plasmática que a gente encontra em todas as células A parede celular Que a gente vai encontrar aí em célula Na célula vegetal Que é pra dar tanto esse formato da célula achatadinha aí Meia quadradinha, não é um quadrado, né? Mas não é tão redondinha Dá esse formato aí e protege mais a célula E ajuda até também na defesa E a parede de célula adjacente Que é uma outra membrana de proteína Que também protege a célula Então membrana celular, núcleo e citoplasma Assim como as células eucarióticas A célula vegetal apresenta Membrana celular Que tem a função de delimitar a célula E também realizar o controle de saída E entrada de substâncias O núcleo é o material genético Tem o citoplasma Onde a gente vai encontrar outras organelas Até que a gente encontra também na célula animal Como o complexo de Gol, de ribossomos Mas que a gente não falou aqui no livro também E ocorrem as reações químicas Parede celular Ela, assim como a membrana plasmática Também limita a célula, né? Proporciona um formato característico das células vegetais E contribui também para a proteção da célula Plastos Definição e origem São organelas exclusivamente de células vegetais Que armazenam substâncias como açúcares, óleos e pigmentos Pode variar de forma, tamanho e tipo Que apresentam ou não Tipo de pigmento Que pode apresentar ou não Então a classificação dos pigmentados A gente tem aí o cloroplastos Os cloroplastos Eles é que formam aí a substância capaz de absorver a energia física do sol E transformar aí em energia química Que é grande, grande importância para a vida no planeta Então é importante, pois realiza a fotossíntese Vaculo Realiza o armazenamento de substâncias Tais como açúcares e outras substâncias Regulação osmótica Então ela controla também a entrada e a saída de água na célula E possui também a substância de defesa Sistema de condução Então vamos lá A planta, toda planta Ela tem um sistema de condução de seiva Que são tecidos especializados em conduzir Tanto a seiva bruta quanto a seiva elaborada Então é um caminho duplo Uma via dupla, né? Então isso acontece Desce momentaneamente, sempre juntos Tanto sobe a matéria, a seiva bruta Como desce a seiva elaborada Por todo o sistema da planta Então o que seria a seiva bruta? A água e os sais minerais que são absorvidos pelas raízes Então sai das raízes E aí é conduzido essa água e esses sais minerais Por toda a extensão da planta Desde os galhos, das folhas, dos frutos E a seiva elaborada é uma mistura da seiva bruta, né? Com os açúcares produzidos pela fotossíntese Então a energia física transformada em energia química Que é o açúcar Se mistura com essa água Porque o que conduz a água é que ajuda na condução Na distribuição, né? Dessa glicose E aí sempre vem das folhas Para o restante da planta Então passa das folhas Para os galhos, para o tronco Até chegar nas raízes Porque toda célula é viva, né? Então precisa receber E aí você tem esse tecido Com denominações diferentes Se eu tenho uma seiva bruta sendo levada por esse tecido Eu chamo esse sistema de Essa seiva é conduzida pelo xilema Que é que vai conduzir a seiva bruta A água e sais minerais das raízes Para o restante da planta Agora se eu tenho Se está sendo conduzida a seiva elaborada A glicose, o açúcare Eu já tenho um outro sistema Que eu chamo aí de floema O que vai conduzir a seiva elaborada Outra coisa da planta Que a gente vai precisar saber Para a gente dar continuidade ao nosso capítulo É sobre os órgãos vegetativos E os órgãos reprodutivos Por que eu botei uma angiosperma? Que a gente vai ver o que é uma angiosperma Nas próximas aulas As angiospermas tem tudo isso, né? Tem tanto o órgão vegetativo Quanto os órgãos reprodutivos Mas se eu tenho, por exemplo, uma samambaia Uma samambaia não vai ter os órgãos reprodutivos A samambaia não tem flor e nem fruto Mas como ela se reproduz, então? Por esporos Que a gente vai ver nas próximas videoaulas Já a angiosperma, ela tem tudo Ela tem tanto os órgãos vegetativos Quanto os reprodutivos Mas então o que é o órgão vegetativo? Raiz, caule e folha Então se eu tenho raiz, caule e folha Eu estou falando de órgãos vegetativos Se eu falo de flor e fruto Eu já estou falando de órgãos reprodutores E a angiosperma tem tudo isso, né? Tem a raiz, tem o caule, tem a folha Que são os órgãos vegetativos E tem a flor e o fruto para reprodução Que são os órgãos reprodutores E aí a gente fica aí Aguarde a próxima videoaula Que a gente vai falar Um pouquinho da função das raízes Do caule e das folhas E dos tipos de raízes, caules e folhas Como eu falei, um vídeo que vai ter que ser dividido Porque o conteúdo é bem extenso Tá bom? Um beijo Tchau